Jogador, eu perdi aqui, tinha um comentário muito interessante, que isso eu já conversei com alguns amigos. É a questão do John Kennedy. Eu não vejo o John Kennedy hoje como reserva nesse time. Tô falando isso desde o jogo contra a Argentina Júnior. Até quando, o que ele tem feito na seleção ali, né, junto com o Hendrick, eu quero ver a missão que o Diniz vai fazer, quem vai sair dali pro John Kennedy poder ter uma oportunidade, um espaço, porque ele tá crescendo. Ele tá crescendo. Isso que a Gabi levantou agora é importante. Você que é um cara mais tática, mais visão tática, essas coisas, o que você acha disso, cara? Então, cara, assim, nos meus pós-jogo lá, nas minhas lives, eu tô desde o jogo contra a Argentina Júnior dizendo que o John Kennedy não pode não começar os jogos, tá? A questão de você... O pessoal fala muito assim, mas hoje estão cinco substituições, então não são mais onze titulares, são quinze titulares e geralmente os técnicos usam as cinco substituições porque o ritmo do jogo hoje é muito intenso. Então você precisa substituir as cinco, fazer as cinco substituições. Beleza. Só que o John Kennedy, ele é aquele cara, tipo, que a gente viu no passado, tipo o Romário, né, tipo Bebeto, Evair, esses caras que decidem. São os caras decisivos. E outra coisa que as pessoas não veem, às vezes as pessoas analisam só se o cara fez gol, se não fez gol. Mas a importância tática que o John Kennedy tem é surreal, surreal. Ele potencializa o Cano, ele potencializa o Arias, ele potencializa o Cano também, ele dá opção pra quem vem com a bola de trás, porque ele tem amplitude. O Fluminense, o único cara que dá amplitude ao Fluminense é o John Kennedy. Por quê? Porque o Fluminense só joga pelos lados, né? A infiltração é uma coisa que o Fluminense faz pouco. O Fluminense faz muita jogada de lado, os gols do Fluminense, a maioria sai com a jogada de lado. O John Kennedy é o cara que fura bloqueio. Por exemplo, contra o Argentina no Júnior, o jogo tava travado. Ele entrou, primeira jogada dele, ele de costa, segurou a bola, rolou pra trás, veio o, acho que foi o Xavier, se não me engano, chutou a bola pra o senhor raspou na trave. Primeira jogada dele no jogo. Por quê? Porque ele deu a opção do passe por dentro. Porque os caras tão acostumados, tão querendo, os caras sabem que tu tá jogando pro lado, tão te marcando pro lado. Se você usa o centro pra fazer jogada e ele faz um pivô como poucos, sabe quem fazia pivô foda assim? Frederico Chaves Guedes. Ele lembra muito o Frederico. Quando ele abre aquela liberação dele, meu parceiro, você não vai pegar o cara. E, cara, furou o bloqueio do Argentina no Júnior, o gol sai numa jogada que ele tá de costa pra linha defensiva e que ele dá a opção. Contra o City, eu fui massacrado nos meus pré-jogos contra o City. Lá eu fui fazer uma live no Sentimento, pô, o Sentimento é um canal, 120 mil pessoas. Tava com 3 mil e poucas pessoas na live. Meu amigo André, um abraço pro André, André lá do Sentimento Tricolor. E o pessoal pergunta se é meu irmão, que fala com o seu parecido. Parecido? Falou no chat que ele tinha que vir aqui também. Já chamei ele, já, cara. Ó, o André falou que no Sequintela vai ser top, porque eu falei assim, ó, eu vou ser um pouco impopulário, eu vou falar a verdade. E aí eu falei lá pra galera, eu falei, galera, me preocupa muito a escalação do Fluminense, que ganhou a Libertadores, porque é outro futebol. É. Pra ter alguma chance contra o City, né, alguma chance de acontecer como aconteceu o Barcelona e o Inter, alguma coisa assim, primeiro, o John Kennedy tem que ser titular, porque o Fluminense tem que explorar o jogo por dentro, por amplitude. O John Kennedy não pode voltar. O Fluminense não pode pegar e jogar atrás da linha defensiva. O Fluminense tem que ter um jogador de referência segurando a linha do City e mais um outro como parceiro dele ali pra segurar a linha defensiva do City, porque se jogar como joga o Fluminense aqui na Libertadores, ele vai recuar, o City vai alugar o campo do Fluminense. Foi o que aconteceu. O pessoal comemora um toque de bola inútil, inoperante no campo defensivo, que o Fluminense deu um chute pro gol no primeiro tempo. Então, assim, ele era essencial nessa partida. Essencial nessa partida. Até que ele entra rabiscando, tentando fazer alguma coisa. E o Fluminense tinha, com todo o respeito, obviamente, eu tô falando disso, a nível de futebol internacional. O Fluminense teve dois jogadores a menos em campo na marcação. Ganso e Marcelo. Entendeu? Não pode. A minha preocupação era que fosse algo trágico. Muito pior do que os 4x0. Graças a Deus. Humilhante, né? Foi só os 4x0, não foi pior. Mas eu tenho uma sensação também, se aquele gol não sai tão cedo. Talvez ganhar, não, o Quintela, mas a gente poderia fazer um jogo mais pareio. O Rodrigo... Qual o seu nome aqui, gente? É Rodrigo Assinge. Mandou um superchat aqui. Obrigado, Rodrigo, tá? Pelo superchat. É o segundo. É o outro. Lesão de nove meses. É, cara. Isso que eu ia ver aqui agora. O Vasco perdeu o Paulinho. Lesão por nove meses. Os times pequenos estão batendo muito. Coitado, mano. É desnecessário colocar os principais jogadores na primeira semana de treino. Preocupante. Minha solidariedade é o Paulinho aí, cara. A gente zoeira a parte aqui, os... Pô, é... Não, que isso. Isso é muito triste, cara. A partir do momento que fere o atleta... Exato. O jogo vai ser muito ruim ficar nove meses parado. Cara, nove meses parado. É, muita coisa. E pra concluir, assim, a sua fala, o Quintela, do John Kennedy, ele tem uma característica que eu gosto muito, particularmente, e admiro ele por ser tão jovem assim, que é ele não sentir a pressão de um jogo importante. Não. E isso ficou muito claro na Libertadores. Eu vou falar um negócio. Eu só tinha visto o Felipe Melo, né, nesse tempo que a gente criticou várias vezes o Felipe Melo e tal, e ele se posiciona muito bem em jogos grandes. E quando eu vi a postura do John Kennedy em jogos que eram decisivos pra gente nessa trajetória, isso me ganhou muito também. Eu falava, gente, ele literalmente não pode ficar no banco de reservas, né? Ele não sente jogo. Ele não sente. Você sabe quem ele lembra? Você vai lembrar. Romário. Sim, eu acabei de falar aqui, Romário. Romário. Ele lembra muito o Romário em relação a isso, cara. Não sentia jogo nenhum, cara. E é muito decisivo. Muito decisivo. É um cara que se espelha muito, né, cara? E arranca com a bola. O espelho tem que ficar dentro de campo, né? Até que fora do campo, se for o que o Romário fazia, é menos mal. Mas só que o próprio Romário já reconheceu que não pode mais fazer isso. Foi ele que falou isso. São outros temas. O Romário falou aqui, ó. O Romário disse. O Romário disse pra aquele menino que tem o Cazé. Ah, o Cazé. Da Cazé TV, né? O Casemiro. Ele falou pro Casemiro, ele falou, olha, hoje eu teria que ser atleta. Eu não poderia ser o Romário dos anos 80, não. Eu teria que ser o Romário de hoje. Eu jogaria hoje, faria sucesso pra caramba, mas eu teria que mudar. Era um outro futebol. Entendeu? É, ele falou isso. Era um outro futebol. Ó, o tio Evandro falou uma coisa bem interessante. Eu também já conversei com algumas pessoas sobre isso. Marcelo pro marketing é uma ótima opção, né? Pro Fluminense. Porém, em campo, o Diogo Barbosa tá bem melhor que ele. E aí? O que foi... O Marcelo perde espaço pro Diogo esse ano? Perde ou não? Não, perde não. Não, perde.